Oi gente, tudo bem com vocês? Comi que está tudo ótimo. Então o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por todos nós. E estou muito desciosa para gravar esse vídeo. É um vídeo de comprenhas. Vou mostrar todos os vídeos aqui. Comprar. Mês de... Janeiro. Gente, é muita coisa. Então gente, bora lá para o vídeo. Eu estou super animada e as suas sacolas estão geladas e está super frio. Até estou aqui com a minha montinha, porque está frio. Então gente, estou muito animada para gravar esse vídeo. Vocês não têm no salão. Gente, então já deixa aquele like, porque esse vídeo acho que vai ficar um pouquinho grande. Então deixa bastante like para me ajudar, por favor. Obrigado. Se inscreve aqui no canal também e ative o sininho de notificação para o YouTube sempre. E mandar os meus vídeos para vocês, tá? Sempre em primeira mão. Então, obrigado. Então bora lá ver o que eu comprei no mês de janeiro, que foi tipo muita, mas muita coisa. A gente vai começar por roupa, que não foram assim muitas, mas também não foram poucas. Então, a gente vai começar. Eu comprei na Bershka. Foi tudo na Bershka, as minhas roupas realmente esse mês comprei tudo na Bershka. Ah, lembrando, algumas coisas têm preço, outras não, porque eu já tipo usei, sabe? Mas eu peguei tudo de novo e pus aqui dentro da safada. Mas eu sei o preço. É que eu enganei o tipo de tempo para fazer esse vídeo. Eu estava guardando, guardando o saco, porque chegou uma altura que eu fiquei, tipo, eu preciso usar, porque senão eu não tenho como passar, eu tenho que usar aquelas que eu comprei, mas não gravei. Então, gente, esse topzinho aqui. Ele é assim. Esse topzinho preto. Ele tem esses, acho que é estragas que falam, essas bolinhas práticas, assim. Fica super bonitinho o corpo e tal. Foi R$199,00. Ele é super bonitinho. E ele não é manga comprida, sabe? Mas ele é meia manga, ó. E a malha dele é bem grossinha até. Por ser de verão, assim. É bem grossinha. E foi só R$199,00 e ele é super lindo. Fica super lindo. Depois, eu comprei essa blusa aqui. Também. Que ela é, tipo, uma ciganinha, sabe? Que ela fica assim. E é preta também. Básica, toda preta. Não tem nenhum detalhe igual a outra. Então, acho que vai a todo bigode. E ela só foi R$7,99, ó. Essa tem preço ainda. Ó. Que bonitinha. E ela já é um tecido mais verão, sabe? Depois, comprei essa blusa. Ó, gente. Que linda essa blusa. Ela é, tipo... Beige, sabe? Tão da pele e tal. Vocês não vão conseguir ver aí. Mas eu também já usei. Mas eu sei o preço dela. Decor, porque foi um pouco... Foi a mais cara que eu comprei. Eu paguei R$15,99. Depois, na semana seguinte que eu fui lá, ela dava, tipo, R$9,99. Então, tipo... Fique... Obrigada. Depois, Chico, eu tenho uma facada, assim, no peito. No coração. Uma facada, assim, no coração. Muito triste. E ela é, assim, de lado. Tem essa... Essas pérolas brancas e pratas. Esse lado também. E ela, assim, cola um pouquinho alta, mas não muito. Essa é mais quando tá mais friozinho. Depois, eu comprei... Comprei esse top aqui. Preto, de renda. Embaixo. Que lindo. E ele foi R$5,99. Ó. Que lindo. Ó, gente. Também fica muito bonito o corpo. Depois, eu comprei esse body, que eu também já usei. Mas eu sei o preço, porque ele é muito lindo. Então, eu sou do preço. É R$5,99. Ele é assim na frente. E é assim atrás. É um body. Gente, ele fica lindo no corpo. Mano do céu. É perfeito. Olha só. E ele é todo preto com brilhante. Como vocês podem ver, eu tô voltando ao preto de novo. Mas, aqui. É lindo. Com brilhos, assim. Ai, super perfeito. Depois, comprei. Essa blusa aqui também. Ela tem R$7,99. Mas ela tá estourando porque ela é branca. Aí. Ó. Como é que ela é? R$7,99. Antes era R$2,99. E ó. É branca. Linda. E ela também é pra usar assim. Sabe? Tem esse detalhe aqui na frente. Um decote cruzado. Sabe? É isso. Acho que é assim que se fala. E fica lindo no corpo. Né? Depois temos o meu gato aqui. Vou passear pela casa. Comprei. Essas três últimas. Comprei esse top aqui. E preto. E ele é assim atrás. De renda. Muito lindo. Tô apaixonada nele. Olhem só. Que perfeição. De top. Meu Deus do céu. Ele é lindo também. E ele foi apenas... Foi R$1,99. Depois comprei esse top aqui também. Esse daqui. Foi R$1,99. Eu já mostro pra vocês. Ó. Ele é todo de renda e tal. Transparente. Que pra usar um top por baixo. Né? Obviamente. Tudo bonito. Ó. R$1,99. E... Ele é lindo, gente. Tipo. Com esse top aqui que eu experimentei na loja. Meu amor. Fica perfeito. Gente do céu. Fica perfeito. Esse top aqui preto que eu mostrei pra vocês. Que ele também foi R$1,99. A única coisa mais cara que eu comprei foi a saia. Que eu vou mostrar pra vocês. Que... Fica lindo. Que lindo. E a saia, gente. Que eu vou mostrar. Também é preto. É literalmente feito preto. Olhem só. Que linda. Que linda. Que linda. É básica, né, gente? É toda preta. Como vocês sabem, eu amo saia. Sou apaixonada por saia. Né? Então, ó. Ela é assim, preta. Eu acho que tem uns rasgadosinhos aqui, ó. Embaixo. Tipo, desfiado, sabe? Não rasgado. Desfiadozinho. Embaixo. Mas pronto, ela tá linda. Ó. Assim atrás e tal. E ela só foi R$3,99, gente. Eu cansei essas argolas. Vocês sabem que não é uma argola, assim e tal. Eu tenho que gravar um vídeo, mas sim. Mais uma coleção de argolas. Que vocês vão ficar, tipo, enlouquecidos. Só porque eu só tenho dois furos. Que é um desse lado e o outro do outro lado, né? Que é dos orelhos. Tem que ser um no cada lado. Mas olhem só essas argolas. Que perfeito. Eu ainda não usei. Só pra mostrar pra vocês, mas a minha vontade é muita. Mas olhem só. Tem essa daqui. Os um bem grande. Tem esse detalhe. Vocês conseguem ver? Assim, né? Meio que fosse cortado junto, sabe? Não sei se. Essa daqui que é mais grossa, toda lisa. E essa daqui que é duas em uma. Ó. Que perfeita. Que perfeito. Essas eróis. E elas foram R$1,99. Não estavam na promoção. Tristifiquei. Mas tudo bem. Depois, gente. Comprei na Poo. Gente. Tô desiludida. Capô. Estou muito desiludida. Pooly and Bear. Nessa loja aqui. Estou muito desiludida. Porque eu comprei um cinto, né? Porque eu preciso de cinto. Porque senão tem as calças caem. Tipo, então. Eu costumo sempre usar cinto. Gente. Esse cinto ia ficar perfeito com a saia. Assim ia ficar na perfeição. Só que o cinto estregou a minha. Estregou. E eu decoi R$3,99. E estregou. E estregou. Por quê? Olha aqui. Eu vou tentar ainda mandar arrumar. Mas não sei se arruma não. Estrega aqui. Era assim. Né? Sim. É. Ficava assim e tal. Ficava perfeito. Aqui. E eu sem querer perdi uma pecinha. Olha aqui, gente. O cinto já está tipo assim. Ele não é muito... Não tem muita boa qualidade, não. Não gostei muito desse cinto, não. Na próxima eu não compro mais cinto lá, não. Tipo, você encaixa aqui, né? Era aqui nessa pecinha aqui. Aqui. Não sei se conseguiu ver. Mas era nessa peça bem aqui. E tinha uma peça igual aqui. Mas eu perdi a peça. Não sei onde eu perdi a peça. Porque eu só estou usando o cinto. Porque o cinto eu já usei várias vezes. Eu não sei. Mas perdi a peça. E isso daqui quebrou. E eu fiquei super desiludida. Tem que ver se alguém consegue arrumar pra mim. Né? Mas também o preço que eu paguei. Eu acho que poderia ser uma coisa com mais qualidade. Então, gente. Fiz umas comprinhas lá do Brasil. Eu pedi esse chinelo. Gente, ele é lindo. Por que que não tem chinelo nenhum não? E é mais pro verão, né? Pra praia e tal. Gente, ele tem uma zancora. Olha isso. Que lindo. Super marinheira. Sabe? É azul marinho. Azul. Assim, escuro. Tipo preto. Mas mesmo com umas âncoras vermelhas e tal. É das Havaianas. Olha isso só. Mas é mais super lindo. E tem esse detalhe aqui dourado. Super perfect. Depois, minha gente. Agora vamos para a parte das maquiagens. Então. Maquiagens, coisas pra pele e tal. Bruxinhos e... Essas coisas pra skincare. Acho que é isso. Eu vou mostrar pra vocês. Maquiagens e tal. Eu vou mostrar primeiro as maquiagens. E eu comprei algumas aqui em Portugal também. Por isso também eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar primeiro o que eu comprei em Portugal. É isso. Eu comprei daqui a marco. Eu não tenho essa cola mais, né? Mas eu tenho aqui a marco. Eu comprei... Esses batons nudes que eu ainda não experimentei. Mas quero muito experimentar. Eles foram 5 euros e vieram 4. E eles são mate e nude. Olha. E tal. E eu quero muito experimentar. Só foram 5 euros. Vamos ver se eu sou um bom hoje mesmo. Porque já vi pessoas falando que gostaram. Vamos ver. Depois comprei essa esponjinha pra pele. Esponjinha. Sabe? Pra pôr sabonete líquido e esfoliar. Só foi 1 ano e meio. Ó. Como é que ela é atrás e a frente? Na Primark. Só foi 1 ano e meio. Esse foi 5 euros. Esse de batons. Só comprei isso na Primark. Vamos ver. Ainda não testei nenhum. Ah, não. Isso eu testei. E é bom. Tá? Ah, eu testei uma vez também. E é bom. Depois. Comprei na UEL. Que eu já falei pra vocês dessa loja. Com Primark. Vocês vão ver que. Irmão não vai faltar pra mim durante algum tempo. Esse daqui. Eu tenho o preto. Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Este. Curvo cílios. Né. Dá um formato mais curvo. E. Vamos ver se é bom. Eu já usei uma vez de uma amiga minha. E realmente era bom. Eu gostei. É 2,89. Ó. Depois, gente. Agora vamos para a parte comprinha de maquiagem. Essas coisas do Brasil. Que é essa sacola que chega. Olha. Com mais uma sacola dentro. Com mais uma sacola dentro. Ó. Então. Gente. Eu comprei. Vamos começar. Com essa polacinha. Essa caneta que faz o dia atingente. Ó. Eu vou testar pra vocês aqui. E é pretinha. Eu gosto. Ó. É pretinho, pretinho. Mas será que eu consigo fazer? Gente do céu. Mas. Porque é muito fininha. Mas vamos ver se isso tem a mão. Se vocês quiserem. Eu posso fazer um arrumado comigo. Com todas essas maquiagens. Todas não. Não, né? Que não dá pra pôr os sapores. Mas. A mãozinha. Com esses produtinhos de maquiagem. Depois que eu comprei. Dois rímels. Ó. Esse é da Flomar. Dizem que é muito bom. Que eu já vi muita gente falar. Ó. Flomar. Gente, não sei. Não preciso comprar rímels. Rímels até o final do ano. Aquelas. Mas eu uso muito, gente. Ainda uso. Ainda tem um monte ali. E eu não jogo as caixas fora. Não tem nenhum monte. Comprei esse daqui. Que é da Ruby Rose. Que veio na caixinha. Ó. Não vou jogar a caixinha também fora, não. Verginho. Depois comprei. Esse gloss aqui. Que ele é um gloss. Transparente. Que só dá brilho na boca, gente. Porque isso há muito tempo. Só que só tem. Eu vi pra vender. Na Sephora. E onde eu moro. Não tem Sephora. E nem tão perto tem Sephora. Nenhum jara aqui perto tem Sephora. Mas. Ó. Vou passar aqui com vocês. Hum. Cheiramento. Bem bom. Aquelas. Gente. Já a mês eu ia ter pedido mais. Gente do céu. Eu super recomendo. Então. Vocês já comprarem isso. Olhem só. Eu vou mostrar pra vocês. É dessa marca aqui. Ó. Tarde no piso. Depois, gente. Comprei. Essa paleta de sombras. Eu queria super colorida. Por causa do carnaval. Que vinha azul. Rosa. Amarela. Verde. Sabe? Neon. Acho que é nenhum. Só que. Não faz descontinho. Então eu comprei essa daqui. Da Ruby Rose. Que é um paleta de rosa. Tem várias mais ou menos assim. Desse estilo. Então. Vamos ver se ela é boa. Essa paletinha aqui. Parece que a Ruby Rose é super boa no Brasil, né gente? Porque eu trouxe aqui os produtos da Ruby Rose. Eu comprei. Então eu comprei essa paleta de corretivos aqui. Que é da SP Colors. Que deve ser São Paulo Colors. Corretivo de seis cores. Olhem só. E a minha cor acho que é bem essa aqui. Essa ou essa. Depende. Essa também. Mas também dá pra usar as outras. Ó. Vou testar também. Depois. Comprei outro delineador em gel. Gente. Eu curto muito delineador. Depois. Comprei. Ai. Essas duas coisas é que eu tava mais ansiosa pra comprar, gente. Comprei esse pó banana. Aí eu comprei esse lip tint. Gente. Tava ansiosíssima pra comprar esse lip tint. Gente. Aqui não tem lip tint não. Mas eu nunca vim pra vender. Quem souber se aqui em Portugal tem lip tint. Me avise. Porque, né. Eu tenho um vídeo ensinando como fazer lip tint caseiro. Porque, né. Não é que acho que não vão me vender. É super fácil. Vamos lá ver. O link vai sair aqui. E tal. Ó. Eu tava super ansiosa por esse lip tint. Meu Deus do céu. E ele é a cor 03. Agora coisas assim pra pele. Eu comprei essa folio. Mas, obviamente, não é uma folio original, né. Porque. Se no Brasil já é caro. Aqui também é muito caro. Por isso que eu não comprei uma original. Porque. Gente. É 100 euros. Tipo. Quem é que tá 100 euros numa folio? Então é que não. E tipo. É das mais baratas. Então. Como ela tinha essas folio. Né. Essas folio. Na lojinha dela. Por. Ai. Eu não lembro. Porque foi um kit. Então. Eu vou abrir pra vocês. Gente. Eu vou fazer um spa day. O que vocês acham? Fica bem legal. Usando esses produtinhos também. Tô super animada. Ó. E aqui parece. Aqui é pra ligar. Eu acho. E aqui é pra aumentar a intensidade. Aqui é pra pôr ela carregar. Deixa eu ver o carregadorzinho. Aqui dentro dessa caixinha. Né. Já tô super ansiosa. Falta outro produtinho pra maquiagem. Que eu esqueci. Esse fixador. Glow. Aqui. Que ele é super vende. Eu tenho. Ele é. Olha. Ele fixa. Hidrata. Tonifica. E ilumina. Tinha um mate. Só que eu já tenho um mate. Eu não quis. Eu preferi esse daqui. Ó. E eu vou abrir pra vocês. Ó. Gente. Ai. Olha que lindo. Meu Deus. Gente do céu. Estou apaixonada. Ó. Gente. Meu Deus do céu. Muito cheirosa. A gente vai ficar. Muito iluminada também. A gente vai ficar. Olha que assim. Só na iluminância. Nem precisa. De luz. Porque a gente já vai chegar. Causando. Que iluminada ali. Que que elas. Aí gente. Eu comprei. Mais. Ah. Eu comprei isso daqui. Pra maquiagem. Uma esponjinha. Tem várias. Né. Mas é sempre bom. Essas daqui. Eu comprei essa pra Sabrina Sato. Ó. Eu queria a preta. Mas não tinha. Então eu comprei essa rosa aqui. Meia escura. Ela tinha a mais clara. Mas eu preferia a mais escura. E pronto. É isso. Ah gente. Também comprei outra coisa de maquiagem. Mas é cola de cílio. Eu como não uso cílio. Mas pra minha irmã. Quando ela vai pro balé. Fazer espetáculo. Ela tem que colar o cílio. Ora gente. Coisa pra pele. Eu comprei. Essas coisas aqui ó. Água termal. E gente. Eu comprei tanta coisa. Eu não sei qual que é a função dessas coisas tudo. Mas a gente vai pesquisar tudo na internet. Vai saber tudo. E vem aqui contar pra vocês. Quando a gente fizer o vídeo. Que a gente espalha aí. Depois gente. Eu comprei. Esse. Sabonete mousse. Facial de limpeza. Que é pra você limpar a maquiagem. Pra você passar ele e tal. Depois comprei. Uma água micelar. Porque a minha tava acabando. Também. Então pra tirar a maquiagem é perfeita. Eu queria bem essa mesmo. Ó. Depois comprei. Esse outro sabonete de desmaquiante. Também que é pra tirar a maquiagem. Fica suco. Comprei ele. Será que ele é bom gente? Deve ser né? Ó. E comprei. Também. Essa máscara facial. Pra argila preta. Carvão ativado. Remova cravos. E hidrata a pele. Super quero usar. Também vou usar em vídeo. Pra vocês verem. No espadeio. Espadeio vai ser tudo. Espadeio. 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 Mas. Gente. Vou super usar. E vou mostrar pra vocês também. Vamos ver. Comprei o óleo de coco Gente, aqui também tem Vou mostrar como eu apertava lá e ele comprou lá pra mim Óleo de coco Óleo de coco é super bom pra hidratar o cabelo Se vocês quiserem também pode fazer vídeo Sobre hidratação de cabelo Então gente, as últimas duas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei No mês de janeiro Foi essas duas capinhas Aqui pro meu celular Que é o Galaxy A50 Ó, que linda que ela fica Super protege Super durinha aqui atrás Ó como é que ela fica Ela é de coração e atrás é mármore, sabe Com os glitter dourado Ela é com muitos glitters Tipo, muitos brilhantes Ó, aí, consegue agora Sabe, e aqui tem strass Ó como é que ela fica no telefone Fica linda Tcharam Se fosse branco ia ficar marido Mas não é branco Ó Então é isso gente, foi as minhas companhias de janeiro Acho que foi bastante, bastante coisa Até Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar Mas acho que vai ficar interessante Porque vocês estão até aqui, né Quem assistiu até aqui Deixa aquele like Me sigam no Instagram Que é Emily R.O.F.C. Por favor E é isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau